Aproveito para cumprimentar as colegas e os colegas do CITSEM e os colegas aqui, Carla, Melanie e Arthur. Bom, essa minha apresentação é intitulada El Camino, que quando o ser está cortado, a censura de discos e de espetáculos durante o franquismo, ela decorre de duas pesquisas de pós-doutorado. E ele fala, as canções são, ao mesmo tempo, paisagem de um tempo, mas também as pegadas de quem as cantou e a fotografia dos suspiros que foram tolerados ou proibidos numa determinada sociedade. Acho que isso dá conta, também completa a discussão que o Ivan coloca sobre a importância da canção e da música. Há um crescimento significativo dessa importância a partir dos anos 60, como bem pontuou o Ivan, e eu não vou me repetir. Esse trecho é um fragmento de uma canção, El Camino, que quando o ser está cortado, da canção Selda 105, da cantora Elisa Serna, recentemente falecida. Curiosamente, essa canção foi aprovada em disco, mas não foi aprovada para ser apresentada em espetáculos musicais. E ela faz menção à prisão que a Elisa Serna sofreu em 1974, justamente porque se recusou a cumprir várias determinações da censura, inclusive o pagamento de multas pesadíssimas que eram imputadas aos músicos. E aí a gente tem a foto da Elisa Serna e duas capas de discos. Para exemplificar um pouco como uma ilustração, a gente tem três pareceres aí. O primeiro, Margem, de certa maneira, do José Mário Branco, da censura portuguesa, com algumas anotações e um trecho que sofreu um veto. Na sequência, nós temos uma canção do Adonira Barbosa, no Brasil, vetado também pela censura brasileira. E, na sequência, uma lista de canções, entre elas, três canções portuguesas, inclusive uma de vinda de uma poesia do José Saramargo. Como o Ivan colocou, há muita proximidade, muita similaridade entre os processos de censura do Brasil e de Portugal, e eu diria que, em parte, também da Espanha. E eu quis fazer um tom de ilustração desses três pareceres da censura. Essa foto, eu acho que dá uma dimensão do que o Ivan colocou sobre a importância da canção nos anos 60, e aí a gente tem um espetáculo em plena, Universidade Complutense de Madrid, que é onde eu fiz o pós-doutorado, o último, de um concerto do Raimond. A importância, a pujança que isso tem, a importância como era um elemento aglutinador das oposições, dos movimentos culturais. Então, tinha esse papel de catalisador também de vários movimentos, ainda que fossem expressões artísticas. Não era uma luta armada, era uma luta amada, eu diria. E o que eu queria chamar a atenção é que, diferente do que a historiografia ou mesmo a imprensa pode passar, aquela ideia de que a censura atingia unicamente esses grupos, esses músicos da canção comprometida, da canção de protesto. Como o Ivan colocou, a censura atingia todas as vertentes musicais, mesmo aquelas mais populares, na década de 1960 e 70, para abordar essa censura discográfica e de espetáculos. Há uma farta documentação no Arquivo Geral da Administração da Espanha, que fica em Alcalá de Henares, mas também há uma documentação muito ampla nos arquivos regionais por toda a Espanha. Então, com base nessa pesquisa, junto aos arquivos, a ideia foi examinar esses pareceres. Curiosamente, quando eu fiz um estágio durante meu doutorado, que eu comparei a censura e a repressão aos músicos do Brasil e de Portugal, em 2004 eu fiz uma estadia em Lisboa e aproveitei para ir em Madrid para ver se eu encontrava documento dos portugueses lá. E, de fato, eles nem tinham feito o levantamento disso. Foi conseguindo as caixas do Ministério de Informação e Turismo que eu encontrei esses documentos da censura espanhola sobre músicas portuguesas. Então, a minha pesquisa teve esse fim, de analisar esse material, essa documentação, e fazer no contraponto com as gravações que efetivamente foram feitas nos discos, e que aparecem na filmografia também. A base teórica é bem diversificada, uma vez que ela transita por vários temas. Eu trabalhei com história oral, com a questão da memória, a partir das entrevistas com cantores e cantoras, e aí tem vários referenciais, entre eles Beatriz Sarlo, Rafael Samuel, Alessandro Portelli. A questão da história do tempo presente também tem uma relevância nesse contexto. A história do tempo presente não tem uma cronologia fixa, uma vez que ela depende dos efeitos que aquele passado ainda provocam na contemporaneidade. E, no caso da ditadura franquista, isso é muito forte. Basta ir para a Espanha e ver os movimentos que acontecem uma vez por mês nas praças, em crítica à violência, à repressão, ao desaparecimento dos corpos das vítimas da guerra civil ainda hoje, passados mais de 80 anos. Então, quer dizer, ainda assim, mesmo em 1936, se relacionaria ao tempo presente. É isso de acordo com as discussões que fizeram Júlio Arostegui, Helena Hernández Sanduica, que foi minha orientadora do último pós-doutorado. E também esse tema transita entre aquela nova história política e uma nova história cultural. Então, há uma relação entre esses dois campos. E aí menciono o meu primeiro orientador, do primeiro pós-doc, Manuel Pérez Ledesma, já falecido e figura importantíssima para a historiografia espanhola e não apenas espanhola. A ideia, a partir da análise desses documentos, foi estudar a natureza dessas fontes. Trabalhei um pouco com uma ideia de zona proximal, ou seja, não ficar unicamente nos pareceres da censura, mas entender um pouco o entorno, para que não ficasse o documento numa área etérea, deslocada da realidade. Entendendo também a especificidade dessa documentação, que é uma documentação estatal, oficial, de um período de ditadura. Então, ela tem muita parcialidade. E também tomar um pouco cuidado com os riscos da autorreferencialidade. Quando a gente trabalha com um volume muito grande de documentos, a gente corre esse risco de fazer meras descrições desses documentos. mas também eu acho que tem que ter certo cuidado com um certo preciosismo que pode existir na análise dessas fontes, que eu acho que acaba perdendo um pouco também, digamos assim, um substrato social dessa fonte, a relação com a realidade. E aí há esse risco de algumas análises que ficam muito herméticas. A ditadura espanhola foi uma ditadura muito ampla, como se sabe. Curiosamente, a censura não termina em 1975, com a morte de Franco. Ela ainda tem uma sobrevida, sendo extinta principalmente a partir da Constituição, de 1978. Fenômeno muito parecido com o Brasil, que terminou sua ditadura em 1985, mas a censura terminou somente em 1988, com a promulgação da Constituição. A principal instituição do governo que cuidava da censura era o MIT, que era o Ministério de Informação e Turismo. A partir dessa documentação, junto ao MIT, que me permitiu a análise desse trabalho estatal, os arquivos consultados, como eu disse, o principal, o arquivo geral da administração espanhola, e não unicamente os documentos da censura, mas também as informações sobre a informação, a vigilância, ainda que a documentação da vigilância política espanhola esteja guardada pela lei, e a gente não consegue acessar essa documentação produzida pelas delegacias de polícia, por exemplo, sobre as pessoas. Parte dessa informação a gente encontra. Então se produzia muito dossiê sobre as pessoas, sobre os grupos, sobre os movimentos. Em relação à censura discográfica e também de espetáculos, havia setores específicos, como era o setor de teatro e espetáculos, a sessão de circo e variedades, e de recitais. Então foi junto a esses grupos de documentos que eu fiz a pesquisa. Os arquivos regionais são muitos e tem um material impressionante e que foi pouquíssimo trabalhado. Eu tive essa oportunidade, ao longo de dois anos de estágio de pós-doutorado, entre 2015 e 2017, consultar todos esses arquivos, encontrar uma documentação muito significativa sobre a censura musical. E aí eu queria, para pensar um pouco essa ideia da censura, trazer uma fala a partir de um artigo que o José Cardoso Pires, escritor português, escreveu numa revista francesa, em 1972, sobre o regime da censura. E ele fala, toda censura leva à instauração de um estado de mentiras, agindo para eliminar a verdade, estabelecendo a mentira por omissão, parte de um fato estabelecido, a pluralidade de opiniões conflitantes, e se esforça para reduzi-las a um denominador comum, que é a ideologia do poder. E isso se aplica muito bem às ditaduras, essa ideia mesmo de ceifar essa pluralidade de opiniões e canalizar para uma única ideologia, que é aquela que se encontra no poder. O que é bom chamar a atenção é que, no caso da Espanha, antes da ditadura franquista, antes de 1936, inclusive, da Guerra Civil, já havia, obviamente, a censura. A censura acompanha não apenas a história espanhola, como portuguesa, como brasileira. Claro que havia uma censura que se relacionava principalmente à Igreja Católica, uma censura ligada ao exercício da força policial, também, que era muito comum. Ou seja, já existia censura, já existia repressão. Nesses períodos de ditadura, há um processo de agudização dessa censura e dessa repressão. Então, essa é uma particularidade. Junto a essa documentação, principalmente dos arquivos regionais, a gente encontra documentos de pedidos de autorização de espetáculos, que necessariamente não passavam por um setor de censura, mas que eram observados por algum órgão estatal. Aqui a gente tem um exemplo de um documento de 1830, um pedido para a apresentação de um espetáculo musical. Vejam bem, 1830, em Madri. Aqui a gente tem um cartaz desse evento. Esse documento está disponível no Arquivo Regional de Madri. Então, já era uma prática o pedido de autorização de espetáculos. E, curiosamente, ainda que a censura de discos tenha ganhado força na década de 1960 e 1970, a gente encontra também na documentação, e esse eu encontrei em Logronho, na região de Hilarioja, pedidos, por exemplo, de que fosse confiscado um disco. Isso acontecia também em Portugal. Inclusive, há muitas histórias muito engraçadas sobre isso, inclusive. Então, por exemplo, esse documento da Direção-Geral de Propaganda pede que sejam retirados das lojas um disco intitulado Copla de Minpueblo, porque é considerado subversivo, imoral. Então, vejam que isso em 1949. Há uma particularidade dessas fontes, tanto dos documentos da censura de espetáculos quanto de discos. Então, são documentos que eram enviados, tanto, claro, dependendo de cada momento, mas eram enviados, por exemplo, para a direção da província, para o governo da província, pedindo autorização para aquele espetáculo. E, depois de 1972, principalmente, esses pedidos passam a ser feitos diretamente para Madrid, junto ao MIT. Então, esses documentos mostram o quê? Os produtores musicais, ou os próprios músicos, pedindo autorização para algum determinado espetáculo. E esse pedido acompanhava as letras das canções e eram examinados pelos sensores, de 3 a 5, que eram chamados bocales ou ponentes. E aí, dependendo do meio, poderia ser aprovado. Por exemplo, se fosse para espetáculo, podia ser aprovado para todos os públicos, podia ser para maiores de 14 ou 18 anos, muito similar à documentação portuguesa, ou a proibição de uma ou de todo o espetáculo. E esses pedidos eram feitos, curiosamente, tanto por produtores musicais, como também por diretores de escolas, por donos de bares, por diretores de faculdade, de universidades, por padres, por presidentes de sindicatos, etc. Estudantes. Então, também tramitavam esses pedidos. Quando não se cumpria a lei, ou seja, quando se cantava alguma canção que estava proibida, principalmente a partir de 1960, 1970, havia a cobrança de multas e o não pagamento dessas multas levavam à prisão, como eu citei anteriormente, o caso da Elisa Cerno. No caso da gravação de disco, havia uma solicitação de gravação de discos, mas também havia a possibilidade de se recorrer, no caso de uma proibição. Então, a indústria fonográfica poderia fazer um pedido de reconsideração. Poderia ou não ser aprovado. A medida exata de entender a dimensão da censura não pode ser feita unicamente pelo número de canções que foram proibidas, vetadas. Por quê? Como o Ivan mencionou, a partir do momento que o músico, a cantora, a compositora, conhece quais são as principais causas de proibição, na hora de compor determinada canção, começa a haver uma autocensura. Então, quer dizer, mesmo as canções aprovadas, elas passaram pela censura tanto do órgão estatal quanto do próprio compositor. Para entender um pouco essa dinâmica da produção musical, que eu fiz as entrevistas com músicos e musicistas que participaram desse período da canção. E também a análise da legislação, que é muito complexa. Tanto havia uma legislação para... a censura de discos, e que a própria legislação chamava atenção pelo grande incremento dos discos no mercado fonográfico espanhol, principalmente a partir de 1970, como também a importância que passa a ter a canção nos meios radiofônicos, na televisão. Então, começa a haver uma preocupação cada vez maior. Muito similar ao que aconteceu em Portugal, uma vez que a censura prévia de discos em Portugal começa ali em 1972. Até então, não havia censura prévia. E essa preocupação corresponde também a essa cronologia da Espanha. E essa preocupação, claro, com a canção, por toda a importância que ela tinha. A base dos temas interditos pode ser encontrada, inclusive, na censura ao cinema, que estava muito mais claro as razões de proibição de filmes. E quando a gente examina os pareceres da censura, se relacionam muito proximamente à censura cinematográfica. Então, o que era passível de censura? Qualquer crítica ao Estado, à igreja, à suposta imoralidade, suicídios. Ou seja, tudo isso acabava compondo, a prostituição, perversão sexual, o aborto, acabava compondo esse índex de proibição, falseamento da história, o ódio entre povos, raças ou classes sociais, soa muito irônico até, uma ditadura, colocar que tem preocupação com o ódio entre os povos. Defesa da pátria, tudo isso passava pelo crivo. e a gente tem tanto pareceres pormenorizados, explicando o porquê da censura, como a gente só encontra um trecho de uma canção grafada, como se diz em Portugal, pelo lápis azul. Então, há essa diferença também. Esse é um modelo de pedido de... Aliás, esse é um modelo de um documento da Direção Geral de Segurança que acompanhava-se se aqueles grupos ou aqueles cantores ou cantoras estavam cumprindo ou não com aquilo que a censura tinha determinado. Então, é possível encontrar na documentação da censura também documentos da polícia, que eu disse que eram proibidos. Então, alguns acabam sendo adensados. E aí, há muitos exemplos de censura de espetáculos, da própria Elisa Serna, canções como Caminhando, que é do Brasil, que é do Geraldo Vandré, que foi proibida, a própria, que dá título a essa minha apresentação, 105 célidas, e há muitos casos. Quando se produz informação, como eu disse, do gabinete de informação do MIT, há também uma série de dados que ajudam a entender essa prisão, essas proibições. Essa, por exemplo, de 1975, sobre o recital que Elisa Serna fez e acabou sendo presa. O fato de ela ter sido condenada a pagar uma multa de 200 mil pesetas e não pagá-la. E tudo isso acabou levando à sua prisão. E aí, um exemplo de documento das trocas de informações entre a ditadura espanhola e portuguesa. Nesse caso, foi enviada para Madrid um documento de uma matéria de jornal do Letria sobre a Elisa Serna. Então, ou seja, há uma documentação muito rica sobre isso. A gente pode encontrar canções brasileiras proibidas, canções italianas na Espanha, então não era só uma proibição às canções portuguesas. Para concluir, o que isso causou essa política de censura? Um controle do status quo, a preservação de uma ordem pública que interessava a ditadura, ações que tinham, de certa maneira, um papel educativo, porque acabavam formando as pessoas através do filtro da censura, e também mostrava um lastro de um pensamento católico, militar, que se desenvolveu pela censura, pelos meios de comunicação. A produção da censura também produziram representações sobre a ditadura, que na ditadura não havia violência, que na ditadura todo mundo era mais feliz, vivia pulando pelos campos junto com os carneiros e as cabras, e acho que a palavra tem até outro sentido, diferente do português, e também isso ajudou a contribuir para esse reacendimento na atualidade de propostas e práticas autoritárias que a gente está vendo no Brasil, está vendo na Espanha e está vendo em Portugal. Esse é um dos efeitos também perniciosos da censura e dessas ditaduras. Então agradeço a oportunidade e também por poderem ter me ouvido e poder falar para vocês sobre essa pesquisa. Obrigado.